O que é isso que eu tenho aqui, gente? Botou silicone. É, não fiz peito, pô. Gente, tira um pedaço da gordura desse tamanho, ó. Tá doendo a matrícula da outra vez. Minha espalha tá com peça, que eu tô com tanto de lidar. Eu vou conectar o corpo do seu pulmonar, tipo, você vai ficar mais quentinho, tá bom? É isso. É um composinho que vai ficar muito nervoso. Você vai ficar reparado, ajuda a ir com o estúdio pulmonoso, pra não ter tampoado, essas coisas, tá bom?